Eu tô com Beth, porque ela sabe o que faz. Ela sabe que precisa continuar o que tá bom. Mas também sabe que dá pra fazer muito mais. Vou manter e ampliar o que está dando certo. Vou concluir todas as obras e investir ainda mais em saúde, educação e segurança. Dá pra fazer mais. E nós vamos fazer. E nós vamos fazer.